E aí, amigo, eu tava lembrando de quando a gente era menor De quando a gente se divertia com um baralho e um dominó De quando a gente fazia um avião de papel e ficava olhando ele rolar no céu De quando a gente usava a nossa imaginação, o mundo é nosso, o que vamos fazer então? E aí, escute o que eu vou dizer, foram bons tempos com você E aí, escute o que eu vou dizer, eu nunca vou te esquecer E lembrou do tempo em que a gente se separou A distância entre nós só aumentou Mas a amizade não parou, continuou Ela cresceu e a conexão aumentou Porque, escute o que eu vou dizer, eu nunca vou te esquecer E lembrou dos momentos que a gente já passou e sonhou com os momentos que ainda vamos passar Com cada choro ou alegria até que a morte vai nos separar Com cada momento, cada situação, com cada hora e cada lugar Com cada dia, mês e ano, que seja infinito enquanto durar E sempre que a gente precisar Um ao outro, vamos ajudar Porque quando você precisar Eu vou instalar Pode deixar E, ei, não esqueça o que eu vou dizer Estou aqui por você E, ei, nossa amizade nunca vai morrer Não importa o que acontecer Porque, ei, escute o que eu vou dizer Foram bons tempos com você E, ei, escute o que eu vou dizer Eu nunca vou te esquecer Bom, essa foi mais uma música aí E essa música eu fiz lembrando de um amigo meu que eu tenho E lembrando nossa infância, um amigo que eu tenho até hoje E que vai continuar por muito tempo ainda E essa música foi lembrando realmente da nossa infância Lembrando um pouco Que ele sempre tá lá pra mim quando eu preciso E é isso Sobre isso que eu escrevi aqui na música Eu sou o André E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima